Música Quando eu chegar a um milhão de inscritos, eu faço um box naquela caixinha ali Fala galera, eu vou aderir o Fuzaro que faz um vídeo pra vocês como vocês estão Espero que todos estejam muito bem Hoje, mais um SBS Perguntas feitas por vocês, meus caros amigos, respondidas Por quem não tem gabarito nenhum pra responder Hoje eu tô até com o meu bonezinho de MC Brinquedo Então vou responder muitas perguntas Foi um recorde de mais de 600 perguntas enviadas por vocês Vocês são malucos, é cada pergunta Mas vamos tentar aqui pegar umas aleatórias Pra mim responder e tirar as dúvidas E enriquecer o conhecimento de vocês Enquanto você está vendo esse vídeo, uma nova rodada de perguntas Já foi aberta lá na comunidade do canal Vai lá, deixa a sua pergunta Pra gente responder Esse vídeo sai a cada 15 dias mais ou menos Eu vou deixar o link da comunidade Aqui no primeiro comentário fixado Então é só clicar e deixar a sua pergunta aí Pra gente se divertir com esse vídeo Bora lá então responder as perguntas feitas Por vocês mangaláticos Vou começar com a pergunta aqui da Princess D Ela é uma D, então respeita hein galera Ela pergunta se é possível o embate Entre os piratas do Ruivo contra o Mugiwara Ela listou aqui as possíveis lutas Pra não ficar muito grande Eu vou resumir E se seria possível Até mesmo o Mihawk estar na tripulação do Shanks Aí quem sabe o Luffy Entregar o chapéu pro Shanks Depois de ter uma vitória em cima dos piratas do Ruivo Bom, vamos lá Eu acredito que pode ter sim um embate Entre o Luffy e o Shanks Apenas pro Shanks ver o nível de poder Que o Luffy adquiriu Não uma coisa meio na animosidade Não o Shanks como inimigo Não consigo ver Shanks como inimigo dentro da série O resto de sua tripulação Apenas assistiria Assim como o chapéu de palha também Mihawk na tripulação de Shanks Eu acho que faz todo o sentido Com a dissolução dos Chichibukais Afinal eles são amigos E o Mihawk meio que não oficialmente Já é um membro dos piratas do Ruivo Então se tiver que ir pra algum lugar Certamente ele vai se encontrar com o Shanks O Renison Castro perguntou Se eu acho que o Luffy pode vir a ter uma arma Porque a maioria dos piratas possuem uma arma Como o Katakuri Que possui uma ou outros também Que sempre tem de posse Uma pistola, uma arma, uma katanal, uma GT Enfim, eu acho que não faz sentido O Luffy ter qualquer tipo de arma Já vimos o Luffy segurando uma espada em Wano E usando a espada em sua mão Pra socar os caras Luffy é um lutador Corpo a corpo Média e longa distância Por conta de sua Akuma no Mi Desde o início dos tempos E até o fim dos tempos Assim será pra Luffy Ele pode ter uma espada Ou qualquer arma Para ornamentar talvez o seu vestuário Quando ele evoluir Pra um rei dos piratas Ou enfim Mas dificilmente veremos Luffy utilizando uma pistola Ou uma espada dentro da série O GreenXBR fez uma pergunta Que eu tenho certeza Que muita gente tem essa dúvida Bug é imune em ataques de espadas Coberto com Haki Muita gente tem essa dúvida Por conta daquele ataque Demi-Hawk em direção a Bug Lá em Maren e Forge A resposta é não Bug não é imune Porque ele é o inimigo natural Dos usuários de espada Ele se separa Meio que instintivamente Antes do ataque tocar nele Uma reação bem rápida Para se dividir E conseguir esquivar Desses ataques cortantes Se ele receber um dano em cheio Certamente Ele será cortado sim Por qualquer ataque Vindo com Haki A Alicia Raster Fez uma pergunta Muito legal aqui galera Que também deve ser A dúvida de uma grande maioria Se Dragon sabe Toda a verdade Sobre o século perdido Ainda não confirmada Mas possivelmente ele sabe E ele é um revolucionário Porque ele não revela Ao mundo toda a verdade Para que assim Todos saibam O que aconteceu naquele período Eu vou usar mais ou menos Uma passagem Do Sop O Sop Quando surgiu pela primeira vez Lá na Vila Sirup Ele surgiu como um cara Que gostava de contar mentiras Ele corria pela aldeia Oh os piratas chegaram Os piratas chegaram Apenas para as pessoas Correrem atrás dele Ele pregava pegadinhas Até o momento que realmente Chegou o piratas Que foi o Luffy E quando ele foi avisar Ou mesmo os piratas Do gato negro Os piratas do Kuro Ele foi avisar Os cidadãos Que estavam tendo Ataque pirata Ninguém acreditou nele Porque ele contava Muitas mentiras Dragon é visto No mundo de One Piece Como um inimigo O governo mundial E a marinha Colocam Dragon Como um inimigo Natural do mundo Óbvio que se o Dragon Dizer qualquer palavra Contar qualquer coisa Ninguém vai acreditar nele Ele sabe sim a história Sim ele pode saber Mas ele precisa primeiro Dissolver o que está por trás E o que barra a verdade De ser contada O governo mundial O Maravilha Colocou uma pergunta aqui Bem interessante É dito que Tem um número certo De personagens Que podem voar Na verdade As Akuma no Mi Que poderiam dar Aos personagens A habilidade de voar Que já vimos ali Tem o Lafitte Marco Pell E o King E possivelmente Poderia ser o cara azul O quinto Que pode voar Só que assim galera Tem Akuma no Mi Que não estão catalogadas Provavelmente o Pell Leu isso Dentro ali De um livro Aquele que o Barba Negra Possui Tem Akuma no Mi Que ainda não estão catalogadas Logo O Oda pode inserir Mais de 5 Frutas Que podem conceder Aos usuários Asas E o poder De voar Basicamente É assim que o Oda Trabalha todo o enredo Um exemplo bem legal Ele disse que Luffy Queria ter 10 companheiros Ok Nada impede do Luffy Ter 12 companheiros 13 companheiros 14 15 Então o Oda Ele pode estender Da maneira que ele quiser E trabalhar isto Desta forma Principalmente Porque o mundo É muito extenso E nem tudo Segue o preto No branco Vou responder Aqui do Matheus Aguiar Que ele colocou Até em caixa alta Aqui que desde o SBS 2 Ele tenta perguntar E não consegue É uma pergunta até legal Se eu acho que os Revolucionários Terão êxito No objetivo De acabar com o Governo Mundial E com os Dragões Celestiais E se tem alguma chance Do Luffy Se interessar em Ajudar os Revolucionários Eu acredito que No fim da série O caminho dos dois Vão acabar se Convergindo Que é destruir O governo Mundial Porém eu acho Que o exército Revolucionário Vai ser muito Importante Só que talvez Talvez nessa equação Entre Insama O ser que deve ser O cara mais poderoso De toda a série De One Piece Eu acho que o lugar Para ele mostrar O poder dele Seja no exército Revolucionário Não matando o Dragon Mas talvez Aniquilando Toda a força Do exército Revolucionário Ou grande parte Dela Sobrando ali Os cabeças Sabô Dragon Talvez os comandantes Então pode ser Que isso aconteça E aí sim Temos a junção Do chapéu de palha E toda a sua frota Para ajudar A derrotar O último grande inimigo Que vai ser O próprio Insama O Rafael Fex Perguntou aqui Se eu acho que o Shanks E toda a sua tripulação Serão derrotados Por Barba Negra Tudo caminha Para um desfecho Assim Né Rafa Tudo caminha Para um desfecho Onde Shanks Talvez acabe Confrontando Barba Negra Porque já foi dado Indícios E mais indícios De que esse confronto Vai acontecer Porém o Shanks É aquele tipo de cara Que você não quer ver A sua imagem imaculada Ele é aquele cara Que tem a presença Desde o começo Da série Aquele cara Com a presença Que chega E você fala Opa peraí O Akainu Ele parou um golpe Do Akainu Por que o Akainu Tentou dar um outro golpe No Shanks Ele tem essa presença E é difícil você ver O Shanks Como sendo derrotado Por alguém como Barba Negra E sua tripulação Por conta De toda a aura Que foi criada Em volta do Ruivo Pode ser que esse embate Não aconteça E pode ser que aconteça Se ocorrer Pela lógica O Barba Negra Tem que sair Como vencedor É o que eu quero? Não é o que eu quero Prefiro que o Shanks Se mantenha nas sombras E coordene as coisas Ali até o seu encontro Com o Luffy Onde pode ter um embate Com os dois Como eu já disse anteriormente É uma decisão muito complicada Que eu acho que o Oda Vai bater um pouquinho de cabeça Em como escrever isso Afinal Shanks Não aparece Na série inteira E quando ele aparece Ele aparece por fim Derrotado É uma coisa que eu acho Que quebraria um pouco Todo aquele hype Que temos em cima Do personagem Mas o que que você acha? Deixa nos comentários aí A Maria Amélia perguntou O que eu estou achando De Black Clover Eu gosto muito De Black Clover No começo da série Eu fui um dos que critiquei Bastante por conta Daquelas partes Que pareciam meio cópias Pegou ali de Fairtail De Naruto Enfim A série tomou um caminho Um rumo próprio Criou suas próprias pernas E hoje está magnífica Eu recomendo pra todo mundo Que ainda não leu Black Clover Eu quero tentar encaixar Aqui no canal E vou tentar encaixar Possivelmente As séries que vou entrar Aqui no canal Já em primeiro Um pra vocês É My Hero Academia Que vai estrear A quarta temporada Agora em outubro Já estou preparando Até a história De alguns personagens E vou tentar sim Colocar Black Clover Eu gosto muito De falar The One Piece Mas não dá pra falar The One Piece Todos os dias Então eu tenho que diversificar Um pouquinho Porém eu quero que vocês Me ajudem aí Eu quero saber exatamente O que vocês gostam Porque o canal É de vocês E quem molda O que sai aqui no canal São vocês O Gamon perguntou Se a Akuma no Mi Artificial pode ser Despertada Olha que pergunta Interessante Bom a única Akuma no Mi Artificial Que temos na série É a fruta De Momonosuke Certo As outras são Smiles Que não chegam nem Próxima do que A fruta Feita por Vegapunk Consegue fazer As Smiles Eu descarto totalmente Que tem algum nível De despertar Agora a fruta Artificial É uma pergunta Muito interessante Pra saber isso Precisamos primeiro Saber O que são As Akuma no Mi Como funciona O despertar Temos poucas linhas Apenas Doff Citou algumas coisas E Crocodile Também deu Algumas dicas Por ser uma fruta Zoan Artificial E ser uma falha Talvez Seja essa Justamente a falha Ela não pode Despertar Mas por enquanto Fica na nossas mentes Não temos dados Pra tentar responder Essa pergunta O Cauê NQP Mandou a pergunta Que é a seguinte Ele começou a assistir Hunter vs Hunter O anime de 2011 E viu que tem apenas 140 episódios Lançados E sem previsão De lançamento De novos episódios Realmente não tem previsão De continuação De um anime Porque o anime Ele abordou grande parte Do que já aconteceu Ali no mangá Eu só queria que acontecesse A parte que vem depois Que é entre Hissoka E Kuroro Lucifer Não vou dar spoiler Pra quem só assistiu o anime Mas podiam animar Essa parte oficialmente Porém Foi anunciado Essa semana Que o mangá Está voltando agora Dia 22 de setembro Fiquem ligados Eu vou fazer Review Do capítulo De Hunter vs Hunter Esse com certeza Eu vou estar fazendo Tá bom? Então pra quem ainda não viu isso Vai voltar Hunter aí No dia 22 Deste mês ainda O Pedro Joaquim Fez uma pergunta aqui De Boku no Hero E se o Midori Tiver uma individualidade De aumentar 10 ou 100 vezes Outra individualidade Ele pudesse Dar um buff Em qualquer individualidade E com isso Potencializar Que ele tem atualmente Eu acho Galera Que Midori Não vai ter Individualidade Por que? É muito legal Você pegar um personagem Que não tem poder Que não tem aspiração De se tornar forte Ele tem vontade Sim de ser um herói Mas não tem poderes E ele já tem um poder Muito overpower Não precisaria De um outro Escondido Dentro dele Eu acho Que ele realmente Nasceu sem individualidades Talvez Talvez tenha uma explicação Na história Dentro disso Por que ele nasceu Com o mistério Do seu pai E tudo mais Que pode ser revelado Ou não Mas eu acho Que ficaria mais legal Rodrigo Bernardo Fez uma pergunta Sobre mim Até que enfim Só quer saber Ele perguntou Se eu treino calistenia Quanto tempo eu treino Se eu sou avançado Como eu conheci Se eu consigo fazer Os movimentos Mais avançados Front lever Tudo mais Vamos lá Calistenia Eu comecei No final do ano passado Eu sou iniciante Para intermediário Eu já praticava Vários esportes Só que calistenia Para mim tem um certo Problema Tem um problema E tem uma coisa Muito boa Calistenia Geralmente é um esporte Muito mais fácil Quando você é leve Quando você tem lá Seus 70 quilos 60 quilos Eu sou um cara Muito pesado Eu chego próximo Dos 100 quilos Para mim É muito difícil Fazer barras Fazer flexões As minhas articulações Sofrem muito Então alguns movimentos Para mim Ainda não consigo fazer Eu evoluí muito Nesse período Já estou meio que Intermediário Ainda não cheguei Nesse nível Mas eu já consigo Fazer alguns movimentos Bem legais Barras Eu já consigo fazer Tudo certinho Dips Muscle up Ainda é uma coisa impossível Justamente por conta Do meu peso E por que eu falo Que isso é um pouco ruim Justamente porque Eu não consigo Talvez uma evolução Mais fácil Em movimentos Porém eu consigo Uma evolução Em hipertrofia Justamente Por ser mais pesado Então calistenia Foi uma das coisas Que eu mais me apaixonei Eu não gosto De academias Nunca gostei Do ambiente De academia De treinar em academias Eu treino jiu-jitsu Há muito tempo Para mim é um ambiente Totalmente diferente Com amigos E tudo mais Agora levantar peso Maromba Essas coisas Eu nunca gostei E eu encontrei Na calistenia Algo Que eu gosto muito Que é ficar em contato Com a natureza Por isso que eu treino No parque Todo dia Eu vou treinar Na chuva Eu vou treinar No frio Eu adoro Galera Eu viciei em calistenia Recomendo a todo mundo Que tenta fazer academia E desiste E não consegue A fazer isso Vai dar uma caminhadinha Na praça Vocês vão começar A gostar bastante É um esporte Muito legal Calistenia Para quem não conhece É um esporte Feito com o peso Do próprio corpo Todos os movimentos Feitos com o peso Do seu próprio corpo Você pode fazer Em qualquer lugar Você pode fazer Em casa No seu apartamento No banheiro Não, no banheiro não Aí você consegue treinar E ter uma evolução Muito legal Procurem, pesquisem E entrem nesse esporte Que é maravilhoso O Marcos Felipe perguntou Se eu já li Torico O que eu achei Naquele final Meio repentino Cara, Torico Eu adorei Quando eu comecei a ler Aquela escala O autor Ele fez umas escalas Gigantes Assim Uns mapas absurdos É muito legal Torico Bem divertido Eu gostei Muito da progressão Porém realmente Quando chegou ali no final Eu achei que deu Uma decaída Só que eu gostei Do final Deixou muitas coisas Abertas E eu gostei Do final Não é um final épico Mas é um final bom O que é muito difícil De se encontrar Em mangás A grande maioria Sabe quem lê outras obras Mas eu gostei bastante Torico E recomendo Se você quiser Um shonen bem divertido Vai lá Que você vai gostar Bastante O André Luiz Perguntou Se eu acho Que o Sogeking É na verdade O Ace Porque o Sogeking Lançou fogo Quando apareceu E adivinha quem mais Solta fogo O Ace Olha uma pergunta Que agora eu fiquei Na dúvida mesmo O mistério por trás De quem é Sogeking Talvez um dia Seja revelado Pelo próprio Ode Ele nunca deu indícios De quem pode ser Quem sabe Podemos tentar fazer Uma teoria E desvendar Quem na verdade É Sogeking Que é um personagem Misterioso Poderoso Na verdade Eu acho que ele rivaliza Em poder Com Condoriano Mas é isso O que vocês acham Galera Deixem nos comentários O Agaragã Faz uma pergunta Muito legal Por que a Marinha Sendo uma organização Gigante Como é Não conseguiu Entrar no território Do Zionco Mas o Luffy Com seus piratas E amigos Desajeitados Conseguiu avançar Para o território Dos Imperadores Bom vamos lá A Marinha Não faz incursões De ataque Nesses territórios Porque o novo mundo É extremamente Perigoso Sim É muito perigoso Você viajar Com uma frota Porque você não sabe O que vai acontecer Além disso Os Imperadores Estão quietos Na deles A Marinha Não vai procurar Guerra A Marinha Sempre fica Na defensiva E protegendo Ao contrário Dos piratas Que fazem sim Os ataques Por isso A Marinha Não faz incursões Para esses lugares Vimos ali O Akainu Sendo questionado Se queria enviar Uma força Dentro de Uano Para averiguar O encontro De Kaido E Big Mom E o Akainu Disse que eles Não tinham Informações Sobre o país Então eles Não conhecem Tudo Do novo mundo E é lógico Que eles não vão Arriscar a vida De seus homens Em um território Desconhecido Com forças Tão poderosas Como a dos Imperadores O Victor O S perguntou Que eu quero muito Ver na quarta temporada De Boku no Hero Obviamente Que é o Miro Que para mim Um dos personagens Mais legais Já feitos Dentro das séries O seu poder O desenvolvimento Como ele Contornou Tudo É sensacional Galera Assistam My Hero Academia A quarta temporada Vai ser Provavelmente Uma das melhores Já feitas Esse personagem É fantástico E eu vou contar A história dele Matheus Teles Está contestando Uma resposta Que eu dei Sobre o Zoro Ter Haki do Rei Muita gente Tem essa dúvida Se o Zoro Tem Haki do Rei E eu respondi Que naquele SBS Dificilmente o Zoro Despertaria Haki do Rei Nesta altura Do campeonato Se ele tivesse Deveria ter sido Utilizado Para ele aprimorar E tudo mais É tarde Não é Pode ser que ele Desperte Mas o Zoro Tem Haki do Rei? Não tem Haki do Rei Galera Vocês estão assistindo O anime Esqueçam tudo Aquilo Aquele olhar Ameaçadora Aquela aura Que se expande Do Zoro Ameaçadora Não é Haki do Rei No anime Eles colocam Todo aquele contexto Aquele Para parecer Do Luffy Mas não é Ok Então Leiam o mangá Vocês vão ver Que realmente O Zoro Por enquanto Não tem confirmado Haki do Rei Matheus Avelar Perguntou Quantas partes Vai ter o resumo De uma pista Que estou fazendo São 33 arcos Atualmente Contando com o ano Então possivelmente Serão 32 Vídeos Talvez Eu coloque Dois arcos Em um mesmo vídeo Eu não quero fazer Vídeos muito Compridos Também Vídeos de ali De 10 a 20 minutos Tentando colocar Todos os detalhes De cada um dos arcos Aliás Se você tem aquele amigo Que ainda Não assiste One Piece Porque é preguiçoso Indica esses vídeos Para ele Está no 2 Já fiz até O Ranch Down E o primeiro Foi Romance Down E o arco Da Vila Sirup A Vila do Usopp Está saindo Na próxima semana Já está pronto Eu só vou editar ele Tá bom? Galera Acho que é isso Bastante Pergunta Mais um vídeo gigante 600 perguntas Eu vou fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vou marcar uma live Para a gente bater um papo Aí lá eu tento responder Mais perguntas de vocês Mas Não desanime Deixe as suas perguntas No SBS Porque eu leio todas Mas eu pego de forma Aleatória As perguntas aqui Eu faço um Uma roleta russa E paro o dedo Para a gente tentar ler Algumas das suas dúvidas Eu espero que tenha Sanado algumas delas Ou talvez acrescentado Mais e mais Mas é isso Deixe lá a sua nova pergunta E se você curtiu esse vídeo Banda o like Vou até virar o bonezinho aqui Do MC Brinquedo Manda o like Compartilha com os amigos Chamem aqui para o canal Porque é De vocês Muito obrigado Por terem assistido Vocês são demais Até os próximos vídeos Valeu Fui